Polícia Militar de Santa Rita de Minas preenche quatro autores de roubo em Sapucaia. Jovem é morto a golpes de foice em distrito de Caratinga. Campanha para atualizar caderneta de vacinação vai até o dia 30. Agora no Docto Acontece. Olá, seja bem-vindo ao Docto Acontece. A Polícia Militar de Santa Rita de Minas prendeu na tarde do último domingo quatro envolvidos em um roubo de moto no distrito de Sapucaia. Marcos Vinícius Alves Correia, de 24 anos, Sanderson Peixoto Semião, de 19, Ricardo Cassimiro Coelho, de 19 e Wellington Justino de Paula, de 20 anos, foram presos pela Polícia Militar de Santa Rita de Minas após roubarem uma motocicleta Honda na entrada de acesso ao distrito de Sapucaia. Esse roubo aconteceu na cidade de Caratinga, nós passamos a informação via Copom, os autores cometeram aqui o crime de disparo de arma de fogo, já vista que eles têm uma rixa com o pessoal aqui em Santa Rita de Minas, logo após eles deslocaram até Sapucaia, pela zona rural aqui de Santa Rita de Minas, onde eles cometeram roubo e deslocaram com essa moto até a zona rural de Santa Rita de Minas. Os quatro indivíduos foram presos, que estavam no Fiat Uno, de cor azul, e o cidadão, conhecido como Lelé, que estava na moto, abandonou ela no local, fugiu, adentrando uma lavoura. Segundo os militares, os autores já são conhecidos da polícia. Dois, inclusive, já foram presos por tráfico de drogas. Atualmente, a polícia está em busca de Alessandro Marinho, conhecido como Lelé. Continua o rastreamento e lembramos que dependemos da comunidade para realizar a prisão desses autores, né? Ele já é conhecido aqui, não só ele, como os outros? Já é conhecido pelo crime de tráfico de drogas também. Um rapaz de 19 anos foi morto a golpes de foice, na tarde do último domingo em Sapucaia, distrito de Caratinga. O crime teria acontecido depois de uma discussão entre o proprietário de um bar e o jovem. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Segundo testemunhas, Marcelo Henrique Silva de Oliveira, de 19 anos, estava neste bar em Sapucaia, quando foi atingido por dois golpes de foice. O homicídio teria sido cometido por Luiz Carlos da Silva, de 41 anos. Este tio da vítima afirmou que estava no bar momentos antes do crime. Ele disse que o sobrinho não tinha desavenças com Luiz Carlos. Os dois lá, começou o problema deles lá, desgotei lá. Aí eu chamei o outro, o Waldir ali, pegou e falou com ele, ah, dessa discussãozinha é boba. Aí eu vim embora, aí demorou a voltar, eu voltei lá. A hora que eu voltei lá é que eu vi que estava, que tinha... Marcelo já tinha... Já estava caído. Aí foi a hora que eu fui lá, chamava o lenço. Marcelo foi atingido por dois golpes de foice neste local. Caído, ele ainda resistiu aos ferimentos até que os bombeiros chegassem. Levado para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O bar funcionava no local há menos de dois meses. A polícia investiga se Marcelo e Luiz Carlos tiveram um desentendimento no momento de pagar a conta. O chinelo da vítima ficou jogado no local. Houve uma discussão, segundo conta, por causa da dívida, o valor da dívida. Nesse fato, os dois dos caras que estavam com ele saíram. Ficou só os dois no bar. Não teve uma estimulha ocular do fato. Sabe, conta que o Marcelo vinha saindo do comércio. Quando ele vinha subindo a rampa do comércio dele, ele tomou uma foiçada na cabeça. E caiu. O autor fugiu. Marcelo Henrique está sendo velado na casa de parentes, a cerca de 50 metros do local do crime. A tia de Marcelo disse que o suspeito era amigo da família e que não entende tamanha brutalidade. Tem um ano que eu perdi meu pai. Três anos que perdi minha mãe. Agora vai meu sobrinho. Caramba, coisa brutal. Não é dívida, porque o dia está chegado perto da gente, falado, a gente pagava. A gente só quer saber qual o motivo. Justiça. Em primeiro lugar. E três homens armados assaltaram um posto de combustíveis em Inhapim. O crime foi sexta-feira à noite. Imobilizou ainda policiais militares de Dom Cavate e Iapu. O posto de combustíveis fica às margens da BR-116. Era por volta das oito horas da noite, quando três homens saíram por trás de um caminhão e anunciaram o assalto. As imagens das câmeras de monitoramento mostram quando os bandidos renderam os funcionários e alguns clientes que pararam para abastecer. As pessoas foram levadas por um assaltante encapuzado para dentro do escritório do posto. Em seguida, dois bandidos entraram com outros reféns. Enquanto o homem encapuzado retirava o dinheiro da gaveta, os clientes e funcionários assistiam tudo sob a mira de um revólver. Este caminhoneiro ainda tentou se manter calmo, enquanto liam o jornal. Reparem que quatro funcionários ainda conseguiram correr para um terreno, nos fundos de um hotel. De lá, um deles acionou a polícia. Eles teriam deixado estacionado ali nas margens da BR-116, próximo ao posto Faisão, esse veículo Corsa Branco. Provavelmente, o motorista permaneceu dentro do veículo, aguardando a chegada dos demais infratores. E esses três infratores desembarcaram, cada um deles com uma arma em punho, e renderam o frentista e subtraíram essa quantidade de R$ 2.500. Logo em seguida, eles voltaram correndo para dentro do veículo, embarcaram novamente e fugiram em direção à cidade de Caratinga. Os bandidos levaram cerca de R$ 2.500. Este homem conta que foi uma das primeiras pessoas a ser rendida pelos assaltantes. Ele falou que era um assalto, né? Aí eu peguei e mandou encostar na parede, não encostei, não falei nada com ele, mas eu sou assim. E depois disso tudo, ele levou todo mundo lá para dentro? Levou lá para dentro, todo mundo que estava aqui, as meninas, levou tudo lá para dentro. E o senhor, qual que foi a atitude do senhor? Eu fiquei quieto, eu não falei nada com eles, não. Esta é a segunda vez neste ano que o posto é alvo de bandidos. Há dois meses, assaltantes renderam o gerente e levaram um malote de dinheiro. A polícia militar de Inhapim está em rastreamento e deve utilizar as imagens do posto para tentar identificar os assaltantes. Nós estamos avaliando as imagens que foram captadas pelo circuito interno do posto Faisão e já recebemos algumas denúncias da população da zona rural de Inhapim de que dois veículos estranhos estariam rodando aqui pela região. Um deles, esse corça branco e o outro um vectra sedã prata. Então, tudo indica que esses indivíduos que estão praticando alguns roubos aqui na região, eles estejam utilizando esses dois veículos. E no próximo bloco, revisão cadastral do programa Bolsa Família já é realizada em Caratinga. É rapidinho, não saia daí. Está difícil essa luta todo dia, né? Está na hora de virar o jogo, ter um curso superior, seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia, Menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Doctum. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Alta qualidade em exames radiográficos, excelência no atendimento e o investimento constante em tecnologia de ponta. Essa é a Digital X. Somos uma clínica planejada para ser a extensão do consultório do seu dentista. Tratamento personalizado, auxiliando o seu dentista a fazer o melhor diagnóstico. Além de uma clínica moderna e dinâmica, você ainda conta com o cartão Fidelidade Digital X. Prático, ágil e ainda facilita o atendimento. Conheça a Digital X e se surpreenda. João Pinheiro, Caratinga. O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade. Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação. Fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno. Humano. A revisão cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal já é realizada em Caratinga, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica na rua João Pinheiro, em frente à Igreja Presbiteriana. Beneficiários do programa Bolsa Família que durante dois anos não realizaram atualização cadastral junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal podem ter o benefício cancelado a partir de janeiro de 2014. Para evitar a suspensão do repasse, é preciso fazer o recadastramento. O objetivo é estar verificando se as crianças se trocaram de escola, se aumentou a composição familiar, é para que o Ministério tenha de fato a informação correta acerca da família que é beneficiária do programa. E é obrigatório para aquelas famílias que têm mais de dois anos sem nenhum tipo de atualização aqui no setor. Então nós recebemos essa lista do governo para aquelas famílias que estão há mais de 24 meses sem nenhum tipo de atualização, ou seja, sem vir aqui no setor fazer o recadastramento. Todo município brasileiro deve incluir as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Cadastro Único. Em Caratinga, há mais de 11.900 cadastrados. Mais de 6 mil pessoas recebem o Bolsa Família e 400 pessoas devem fazer a atualização cadastral. O perfil para a Bolsa Família é uma renda inferior a R$ 140,00 por pessoa na casa, o que a gente chama de renda per capita. Então a família que tem uma renda abaixo de R$ 140,00, ela terá que vir até o setor, fazer o cadastramento, e logo depois o governo selecionará essa família com renda abaixo de R$ 140,00 com perfil para o programa Bolsa Família. Bolsa Família é um programa federal que o município executa, e na verdade é um programa cujo objetivo é o fortalecimento, o compromisso das pessoas também, o acesso ao que é de direito. A questão, por exemplo, da criança na escola, o acesso à saúde, enquanto condicionalidade também, torna-se um programa cujo benefício o beneficiário vai ter, desde que cumpra de acordo com as condicionalidades previstas. O governo federal utiliza o cadastro único para identificar os potenciais beneficiários dos programas sociais, como o Bolsa Família, o programa de erradicação do trabalho infantil, a carteira do idoso e outros programas. A diretora do Departamento de Gestão de Benefícios, Simone Soares, destacou quais são os documentos necessários para que esta atualização seja realizada. A documentação necessária, para quem vai vir ao setor, o responsável familiar, que a gente chama de RF, é obrigatório o CPF ou o título. E para os demais componentes da família, qualquer documento de identificação com foto, um comprovante de residência e declaração escolar também. Vale ressaltar que a gente solicita que o RF traga toda a documentação para que o cadastro fique mais completo, mas não é obrigatório, e sim uma necessidade cadastral mesmo. Foi registrada na noite do último sábado uma colisão envolvendo três veículos na BR-116, próximo à balança de pesagem. De acordo com informações de populares, o condutor do Corcel, que seguia sentido Santa Rita de Minas, se assustou com a manobra de conversão de um Fiat Uno, que estava no acostamento à sua frente no mesmo sentido, causando a colisão. Ainda segundo o relato de terceiros, após o ocorrido, o motorista do Corcel fugiu do local, abandonando o carro. Depois de tudo isso, com o Uno no meio da pista, uma nova colisão. Um veículo Astra que passava pelo local, bateu no automóvel e o motorista também fugiu. Houve uma colisão envolvendo aparentemente três veículos. E segundo o que nos foi informado, um dos veículos evadiu do local. As providências que nós tomaremos, as providências de praxe, nós vamos olhar as vítimas no PAN, e levantar os dados dos condutores. Para, posteriormente, emitirmos o laudo junto à Polícia Autorabral, afinal, no que diz respeito ao boletim de acidente de trânsito, onde, após o nosso parecer, todos os envolvidos terão acesso. E começou o dia 24 até o dia 30, a campanha para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. O dia D da mobilização foi no sábado, dia 24. A campanha acontece em todas as unidades de saúde da cidade e dos distritos. Até o momento, 1.100 crianças foram atendidas. Os pais de Samuel, que tem um ano e quatro meses, vieram até o posto de vacinação para atualizar a caderneta do filho. Fica mais tranquilo para nós apresentarmos aos médicos, enfim, e também por questão de risco, né, por questão das doenças que vêm. Então, é muito importante estar aqui atualizando esse cartão. Na campanha, serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. Os pais, muitas vezes, acham que o cartão de vacinação da criança está em dia, mas pode ser que esteja em atraso. A importância é colocar esse cartão em dia para prevenir as doenças. E durante a campanha de atualização do cartão de vacinação, também está disponível para crianças de 6 meses até 5 anos de idade, a suplementação da vitamina A. A vitamina A, ela é importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, principalmente na parte da visão e da imunidade. Então, nesse momento, nós estamos aproveitando e fazendo a vitamina A nas crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que não estão em uso da vitamina A. A meta é vacinar as crianças menores de 5 anos que não estiverem com a caderneta em dia. 450 cartões foram atualizados. E Niviana trouxe as duas filhas para a campanha, mas nenhuma delas precisou vacinar. Os cartões das meninas estão em dia. Que importância de manter esse cartão em dia? Manter a saúde delas, hein? Sempre quando tem campanha, você faz questão de trazer as filhas? Faço, faço questão, que é muito importante, né? E é importante lembrar que a campanha vai até o dia 30, nessa sexta-feira. As unidades de saúde funcionarão das 8 da manhã às 5 horas da tarde, para oferecer às crianças menores de 5 anos as vacinas do calendário básico do Programa Nacional de Imunização e outras vacinas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira em Caratinga e região. O sol aparece com muitas nuvens durante o dia em Caratinga. Períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Em Caratinga, a máxima prevista é de 27 graus e mínima de 16. Em Inhapim, máxima de 26 e mínima de 15 graus. Em Santa Bárbara do Leste, os termômetros podem alcançar 24 graus e a mínima fica em torno de 14 graus. E em Governador Valadares, a previsão é máxima de 29 e mínima de 18 graus. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, você vai conferir como foi a marcha da defesa animal que aconteceu em Caratinga. Não saia daí! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! Vem aí, mais um show de prêmios beneficente da Pai de Caratinga. Dia 8 de setembro, às 2 da tarde, na Praça da Estação. A cartela custa só 20 reais e você ainda concorre. Primeiro prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Segundo prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Terceiro prêmio, um Fiat Uno Mini zero quilômetro. Quarto prêmio, uma picape estrada zero quilômetro. E tem a cartela extra, com um Fiat Uno Mini quatro portas zero quilômetro. Participe! Por que fazer sozinho se podemos fazer juntos? A Pai de Caratinga. Essa rede vai surpreender você. O americano Sistema de Ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna. Projetos de incentivo ao esporte, cultura e arte. Completa infraestrutura. Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas abertas. A Associação Protetora dos Animais de Caratinga e a Latimia foram as responsáveis pela marcha de defesa animal na cidade. O movimento em nível nacional pede o aumento da pena para crimes contra animais. Protetores e amantes de animais se concentraram no calçadão, no centro de Caratinga. Algumas pessoas levaram os bichinhos de estimação. Um grupo de jovens animou a marcha em defesa animal e percorreu as principais ruas da cidade. De acordo com os organizadores, o objetivo é aumentar a pena para quem comete crime de maus tratos a animais, que hoje varia entre três meses e um ano e meio para, no mínimo, oito anos. Maus tratos a animais é crime de qualquer espécie animal. Como denunciar? Você pode estar procurando um policial militar que no qual irá estar registrando um boletinho de ocorrência. A marcha da defesa animal acontece simultaneamente nas principais cidades do Brasil. Segundo a presidente da ASPAC, Tilene Botelho, a crueldade contra animais também tem sido um problema em Caratinga. Na associação, vive hoje 32 cães, todos vítimas de maus tratos ou abandono. A gente faz esse trabalho, é um trabalho de conscientização para as pessoas, pensar bem em adotar um animal, porque acabam esses animais vindo para a rua, sofrendo maus tratos e a gente não tem abrigo, nós temos lar provisório. E esses animais que a gente pega é o extremo, o animal que está com bicheiro, o animal que está quebrado, acidentado, a gente pega ele para cuidar. Marta Lopes, do Latimia, também esteve à frente da marcha de defesa animal. Ela conta que abriga cerca de 130 animais e que em breve, a prefeitura de Caratinga vai assinar um convênio com a entidade. Vai estar ajudando a gente a comprar mais comida e a gente tem um projeto de estar também, nós já chamamos esse lugar, um lugar reservado, muito lindo. E a gente vai estar arrendando esse local para estar levando os cãezinhos e pedindo também à prefeitura que vai estar nos ajudando a recolher esses cãezinhos. e depois a gente vai ter uma outra conversa para estar resolvendo essa situação. Nós não queremos nossos cães na rua, esse é o nosso projeto. No dia 5 até o último dia de agosto, o Casarão das Artes preparou uma programação para agitar a cultura em Caratinga. Dentre as apresentações, está uma semana repleta de exibições de curtas, apresentada pelo Cine Clube Budega. Vamos conferir. Estudantes e portas abertas para quem quisesse entrar. Do dia 19 ao dia 23 de agosto, a entrada foi franca para o público interessado em conhecer um pouco mais do Udgrude, Marighella e apresentações de mostras de cinema. A gente tem essa parceria com o Casarão e também com a Secretaria de Cultura de Caratinga, com a Prefeitura local, que está tendo total apoio à cultura cinematográfica aqui e para poder difundir mesmo o cinema, a arte, o cinema que vai dar debate, o cinema conhecedor. E para encerrar as apresentações do Cine Clube Budega, nesta sexta-feira, três curtas serão apresentados. Os filmes que não fiz, A Maior Flor do Mundo e O Emprego. A gente está discutindo esses assuntos e a galera da faculdade, o pessoal, estão gostando. O Casarão das Artes retomou as atividades no mês de agosto com atrações para todos os gostos, exposições fotográficas, conferências, posses, lançamentos de livros, cultura para quem tem sede de conhecimento, informações e novidades. O agosto veio diferente, agosto veio com forte sentimento das ruas, por isso nós colocamos agito cultural. Então foi um mês diferente de muito agito e que a gente está se preparando para vivenciar bons momentos a partir de setembro. Realmente vale a pena conferir a programação do Casarão das Artes. E nós vamos encerrando mais um Docton Acontece. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada! Nos encontramos novamente em nossos horários alternativos, de 10 horas da noite e às 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou ainda pelo site www.caratingaacontece.com.br. Para entrar em contato conosco, você já sabe, basta ligar para 3322-6247 ou 3322-6228. Até mais!